Ciência, tecnologia, ideias, sustentabilidade, empreendedorismo e inovação. Esse é o lema do Ideatom, a maratona de ideias que ocorreu aqui na UFSM. Desenvolver a questão do trabalho em equipe, a criatividade e entrar em contato com essa questão, com essa nova metodologia de desenvolvimento de ideia. Então a gente está fazendo um Ideatom em cada centro de ensino, para que surjam ideias inovadoras, que os problemas são trazidos pelos alunos mesmo. Os alunos foram divididos em grupos e tinham um objetivo, criar uma solução para colaborar no dia a dia dos estudantes dentro da universidade. Um dos grupos participantes foi do Luciano Ferreira. A nossa ideia é trazer uma solução de um problema recorrente aqui dentro da universidade, que os alunos presenciam quase que diariamente, que é uma alternativa de transporte rápido, acessível. Seria um aluguel de patinetes elétricos através de um aplicativo. Os vencedores de cada centro ganharam uma consultoria guiada pelo SEBRAE. Cada centro de ensino vai ter uma ideia vencedora, que é escolhida por banca do próprio centro de ensino, onde essa ideia vencedora vai entrar em contato com o SEBRAE, para fazer o programa Start, que é uma parceria do SEBRAE com a empresa Semente, para desenvolver e estruturar ainda melhor essa ideia. E lá no final, na semana da Jai, a gente vai fazer o Pit Day, onde todas essas ideias vão apresentar, vão ser apresentadas, para a gente escolher a melhor da universidade. e aí E aí E aí